Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Jefferson Costa, mais uma vez aqui, pronto para te ajudar. Iremos resolver duas questões do descritor número 4 para a tua prova do SPA-S. Logo após a nossa vinheta, a resolução das duas questões para você aqui no nosso canal, tá bom? Solta a vinheta e vamos lá. Show de bola? Antes lembre-se de você que chegou aqui e ainda não conhece o nosso trabalho, ainda não é inscrito, aproveita agora, inscreva-se, deixa aquele like e vamos nessa, tá bom? Qual dos quatro lados abaixo possui os ângulos internos opostos, congruentes e os quatro lados com a mesma medida? Gente, o item A, se eu desenhar aqui um trapézio retângulo, tá bom? Olha só, vai ter nada, né gente? Só vai ter dois ângulos com a mesma medida, ó. Aqui e aqui, então já exclui o item A. O retângulo, ó, se eu desenhar um retângulo, deixa eu pegar o auxílio aqui do programa, né? Ó o retângulo, ele vai ter quatro lados com o mesmo lado? Também não, exclui o item B. Trapézio isósceles, vou tentar desenhar ele aqui, ó. Vai estar assim mais ou menos, né? Trapézio isósceles, tá, meu professor? Mais ou menos assim, ó. Ele vai ter só dois lados iguais. Sobrou quem? O losango, né gente? Nosso gabarito aqui é o losango, tá certo? Eu desenhei ele aqui, ó, pra você, ó, pegar ele pronto. Vai ter quatro lados opostos, né? Os ângulos internos, congruentes, os quatro lados, mesma medida, tá certo? Esse aqui é igual a esse, igual a esse, igual a esse. Esse lado aqui vai x, esse aqui x, esse aqui x, esse aqui x, esse aqui x. Gabarito item C, ok? Pra próxima. Questãozinha pra gente aqui, ó. Próxima questão, tá bom? Olha só. A questão apareceu digitando, deixa eu voltar aqui, que o programa tá apençoado. Pronto, foi. Ó, ainda descritou o número 4, identificar relações entre quadriláteros por meio de suas propriedades, tá bom? Observe as figuras abaixo. Considerando essas figuras, você vai atrás do item correto. Eu te aconselho, elimina aqui os absurdos, ó. Olha só o item B. Somente o quadrado é um quadrilátero? Não, pessoal. Toda figura de quatro lados é um quadrilátero. Ó o D. O retângulo tem todos os lados com a mesma medida? Falso. Esse aqui tem a mesma medida desse de cima. E esse aqui com esse, que não são os quatro. Elimina os absurdos. Os ângulos do retângulo e do quadrado são diferentes? Falso. Tudo é 90 graus. Elimina o A. Sobrou quem? O item C de Ceará. O retângulo e o quadrado são quadriláteros. Óbvio. Mais uma questão resolvida pra você aqui no nosso canal. Tá bom, gente? Ok? Lembro mais uma vez as nossas redes sociais, que você vai encontrar todas elas na descrição desse vídeo. Segue a gente lá. Tem conteúdos exclusivos para você lá, tá bom? Também participe do nosso grupo do Telegram. Nosso canal do Telegram tem conteúdos também. A gente divulga material, lista de exercícios, tá bom? Você fica por dentro. Quando é que vai ser nossas lives em primeira mão. Vai lá. Aqui na descrição do vídeo também você tem acesso ao nosso canal no Telegram. É isso, pessoal. Obrigado. Você também pode nos ajudar sendo membro do canal, tá bom? Aproveita aqui e vem nos ajudar. Tamo junto. Ok? Valeu e até a próxima aula. Espero aqui, tá certo? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.